Vamos agora ao vivo até a Assembleia Legislativa. Pode abrir comigo aqui, meu caro Nereu Filho. Nereu está comigo hoje na Câmara 1. E hoje a gente vai para a Assembleia Legislativa falar do processo de impeachment contra o governador Carlos Moisés da Silva. Fernando, voltamos a falar de impeachment? Voltamos a falar de impeachment. É o segundo que o governador enfrenta, o primeiro já foi arquivado, desta vez com relação aos respiradores. O que está acontecendo hoje na Assembleia Legislativa, na verdade, numa reunião remota, não é mesmo? Tudo pela internet. É a votação da comissão de julgamento. Hoje eles vão decidir se o governador vai ser afastado por 180 dias, se tiver participação na compra dos respiradores, na opinião dos julgadores, ou o processo é arquivado. Então vamos para lá. O Arles Amaro hoje tirou o terno do armário. O Arles Amaro está lá na Assembleia Legislativa acompanhando tudo de perto essa situação. Neste momento, os desembargadores e os deputados já começaram a votar? Já tem placar por aí, hein, Arles? Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia para quem acompanha o SCC Meio Dia. Neste momento, Fernando, a relatora do processo, desembargadora Rosane Portela-Wolf, está proferindo aí as suas palavras. Ela ainda não votou. Ela é a primeira a votar, a dar o seu parecer. E, na sequência, os outros membros deste Tribunal Especial Misto de Julgamento vão dar o seu parecer. A sessão, Fernando, começou por volta das 9 horas da manhã, com as palavras do presidente deste Tribunal Misto, o desembargador Ricardo Rezer, que começou a sessão fazendo uma homenagem aos profissionais de saúde que atuam na linha de frente aí da pandemia. Em seguida, as partes de defesa e acusação tiveram 15 minutos cada uma para falar. São três advogados de acusação, cada um falou por aproximadamente 5 minutos. E, em seguida, o advogado de defesa do governador Carlos Moisés falou por outros 15 minutos. Agora, neste momento, portanto, Rosane Portela-Wolf continua dando o seu parecer e esta decisão será, por maioria, simples de votos. São 10 membros que compõem este Tribunal Especial Misto de Julgamento. São os cinco desembargadores que foram escolhidos por sorteio e outros cinco deputados estaduais. Se seis membros votarem a favor da denúncia, portanto, o governador Carlos Moisés será afastado por 180 dias do cargo de governador do estado de Santa Catarina para responder ao crime de irresponsabilidade na compra dos 200 respiradores da empresa Veiga Med em valores que ultrapassaram 33 milhões de reais. O governador Carlos Moisés publicou nesta manhã nas suas redes sociais que participou de uma reunião com governadores de outros estados e também com membros do Ministério da Saúde numa comissão de enfrentamento à pandemia para definir os próximos passos de combate à doença COVID-19 aqui no país. Em seguida, ele informou também que tem agenda no norte do estado onde ele está ampliando as UTIs, os leitos de UTI. Portanto, ele não está participando deste julgamento, não está acompanhando em tempo real. E neste espaço que nós estamos aqui, é um espaço reservado à imprensa, onde está sendo transmitida pela internet esta sessão de julgamento, que está sendo feita de forma remota, cada um nos seus espaços aí, os membros deste tribunal misto estão, cada um em seus espaços. E aqui, neste momento, este espaço reservado à imprensa é onde a gente acompanha tudo e vai atualizando para todos vocês o que acontece a partir de agora. Se o governador Carlos Mozes continua à frente do Poder Executivo do estado de Santa Catarina ou se será afastado para responder a este processo. Fernando, a gente segue acompanhando tudo ao vivo aqui em tempo real. Eu volto com vocês aí no estúdio. Olha, Liz, como é que estão os discursos aí, né? Já dá para a gente entender como é que vai caminhar esse processo de julgamento. O que você está acompanhando dos discursos que estão sendo feitos aí na Assembleia? Você trouxe para a gente a informação, a sessão começou com a declaração do presidente do tribunal e também do TJ, o desembargador Ricardo Hesler. E agora, advogados de defesa começam a falar e, por fim, os votos. Como é que estão esses discursos? O que você está conseguindo entender para a gente desse processo todo aí? Bom, Fernando, o que a relatora Rosane Portela-Wolfi trouxe até agora, ela está trazendo um histórico da compra destes respiradores, de como tramitou isso aqui no governo do Estado, com relatórios técnicos, com os trâmites e os avisos também dados à empresa Vegamed. Ela mencionou ainda a mudança do modelo dos respiradores que foram contratados, que inicialmente era um modelo e depois mudou de modelo no meio do caminho. São respiradores que eram para ser importados da China e que nunca chegaram ao Estado. No decorrer aqui da manhã, a gente acompanhou aí as palavras dos advogados de defesa e de acusação, cada um dando os seus pontos de vista, informando os motivos de Carlos Moisés ter ou não conhecimento sobre a compra destes respiradores. Ainda é um pouco cedo para dizer se esse julgamento será favorável a Carlos Moisés ou não, a gente vai seguir acompanhando, mas a desembargadora Rosane Portela-Wolfi está dando com detalhes aí como foi este processo de compra. Outro detalhe importante, Fernando, aqui neste processo de julgamento, é do presidente Ricardo Reisler, que abriu a sessão dando a sua decisão frente ao pedido do deputado Ivan Nats, que nesta semana entrou com um pedido de suspeição da participação do deputado estadual José Milton Schaeffer, que é líder do governo aqui na Assembleia Legislativa. E o deputado Nats então pediu a suspeição, informando que José Milton Schaeffer faria um voto parcial, ou seja, não teria imparcialidade na hora de dar o seu parecer aí no processo contra o governador Carlos Moisés. Portanto, o Ricardo Reisler disse que não acatou o pedido aí do deputado Ivan Nats e a sessão seguiu normalmente. Depois que a Rosane Portela-Wolfi, a desembargadora relatora deste processo, proferindo o seu voto, então os outros membros darão o seu parecer. Isso deve se estender ao longo da tarde, pelo ritmo que se está observando aqui na Assembleia Legislativa. Portanto, são então mais, depois da desembargadora Rosane, outros nove membros deste Tribunal Especial Misto darão o seu parecer. E a gente vai atualizando vocês aqui no SCC Meio Dia. Fernando. O primeiro jogador, a primeira jogadora, portanto, proferendo o seu voto, a desembargadora Rosane Wolfi. Arles, assim fica fácil de entender com essa explicação didática, objetiva. Obrigado, Arles, pela sua participação aqui na abertura do nosso SCC Meio Dia. Você continua por aí na Assembleia Legislativa. Os olhos do Estado estão voltados hoje para esta reunião. Estamos discutindo hoje o futuro de Santa Catarina, se o governador fica ou se não fica no cargo. Então, Arles, a qualquer nova informação, fica à vontade para chamar a gente ao vivo aqui. O SCC SBT está ao vivo na LESC acompanhando toda essa movimentação. Importante destacar aqui, o governador se articulou, depois que se livrou do primeiro processo de impeachment, se articulou com a Assembleia Legislativa, porque o processo de impeachment é político. O governador desgastado na primeira oportunidade, foi afastado no primeiro impeachment e agora não deve encontrar grandes dificuldades para se livrar. Esse processo deve mesmo ir para arquivamento pelo que a gente tem de informações. Agora, alguns questionamentos com relação ao cuidado, porque a Polícia Federal e o Ministério Público já descartaram o envolvimento do governador, mas a discussão hoje pode ser em torno do cuidado de um governador com essas compras. Vamos acompanhar, a gente está ao vivo lá. Obrigada.